Quem acessou as redes sociais nos últimos dias, provavelmente ouviu este hit. A música é um verdadeiro chiclete. Na internet tá todo mundo cantando, fazendo dancinha. Mas afinal, quem é Pedrinho? Que campeonato é esse? Será que as pessoas na rua sabem? Vamos lá descobrir. Uai, Pedrinho eu não sei quem que é não. Só sei o escompostor da música, né? Que é a bandinha lá. Mas eu não sei quem que é o Pedrinho não. E que campeonato que é esse? Uai, campeonato também não sei não. O povo agora pegou, né? A moda da música. É boa, é boa. Ela é boa. Gruda na mente? Gruda, viu? Fazer que gruda. A banda dona do hit é a Jovem Dionísio, de Curitiba. O nome do grupo, em homenagem a um bar frequentado pelos integrantes. É nesse estabelecimento que eles conheceram esse homem aí, o verdadeiro Pedrinho. Um frequentador assíduo do boteco, mas que sempre dava uns cochilos. E o campeonato em questão é um de sinuca. Olha, a música é tão chiclete, que é só a gente colocar pra tocar... Que começa a contagiar todo mundo. Mas por que será que a música tem feito tanto sucesso? Este produtor musical explica alguns pontos. É um estilo que a gente não consegue definir de maneira muito clara. É uma batida do funk? É um rock? É um sertanejo? É um piseiro do Nordeste? Não. É uma pegada diferente, mas eu vejo isso muito da música brasileira, né? A música brasileira é uma mistura de tudo. Então você pega ali uma batida eletrônica, você pega um pouquinho do pop, o refrão de funk, a corda Pedrinho, é um refrão de funk. Parece ser uma letra de uma música funk, assim. Então eu acho que essa mistura toda acaba trazendo alguma sensação nova, de um sabor novo pro público, né? Então eu acho que isso chama a atenção. Segundo o produtor, a internet tem popularizado as músicas e também dá espaço pra todo mundo. Ela te dá a possibilidade de um conteúdo seu viralizar, que é as pessoas de maneira espontânea, orgânica, natural, gostam do conteúdo e começam ali a postar e fazer vídeos e falar sobre ele, compartilhar entre grupos, entendeu? Então isso ajuda a viralizar. Mas não existe um segredo, uma receita de bolo pro sucesso, não. Os autores da música criaram uma história em cima daquilo ali, do Pedrinho, e eles talvez, imagino que eles pensaram, será que as pessoas também vão se perguntar, quem que é esse Pedrinho? Por que ele tem que acordar? Que campeonato é esse? Que história é essa, né? Então eu acho que o maior gancho pra você atrair o público realmente é despertar a curiosidade, despertar o interesse. E se você consegue despertar o interesse de um país inteiro em torno de um assunto é porque realmente eles tiveram uma sacada genial ali, né? Mas a pergunta é, será que esse sucesso todo já acordou o Pedrinho? Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolho, acho que não dá pra ver Vai ver que eu te escolho, acho que não dá pra ver